Olá! Estamos passando aqui para te desejar um Feliz Ano Novo! Que Deus te abençoe, realize os seus sonhos, te dê muita paz, muito amor, muita saúde em 2021. Esse ano pode ter sido difícil, mas o ano que vem, a bênção de Deus estará sobre você e sua vida e todos os seus familiares. Nós te desejamos Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!